Uma vez aqui no Festival de Ganhos da West Donation, estou com um grande líder aqui, o maior investidor da West Donation, meu amigo Paulo, direto de Portugal. Boa noite, Paulo, tudo bem? Boa noite, boa noite, tudo ótimo. Estamos aqui em pleno domingo já aqui em Portugal, começou aqui o dia, à meia hora, e aqui muito entusiasmados com este sistema fantástico que nos apareceu aqui na nossa vida e que realmente temos a certeza absoluta que vai mudar a vida de muita gente. E vamos fazer hoje aqui mais um compromisso, um recompromisso, vamos colocar também, depois de uma nova doação, eu estou a aumentar todos os dias da semana para mil dólares diários, portanto hoje vou fazer um compromisso de 900 dólares e depois vou fazer uma nova doação de 100, ok? Então vamos lá, vou mostrar quanto é que eu tenho aqui na minha carteira, estou com 975,5 e estou também já na fila 3, significa que ganho 35% sobre o valor que eu estou a fazer de doação de compromisso. Vamos então fazer aqui, clicar em Slot, isto vai dar quanto de lucro? Não sei se fizeste já aí. Adilson. Vamos lá, vamos fazer. 900 vezes 300, vezes 35%. 75 com 51, mais 35%, você vai ganhar, ah não, teu comite é de 900, perdão. É 900, é 900. Vai ganhar 315. 315 com 975. Com 315, tu tem que cair na tua carteira 1290 com 51. Ok, vamos lá então. Então vamos fazer compromisso, tem um comite de, hoje é domingão, está aqui, 900 dólares que eu tenho que fazer, certo? Então vamos lá em cima. Comite 900. Confirmar. Vou fazer umas confirmações, porque tem aqui a ledger. Não precisa ir ao anúncio, que é conectado. Já sou. Já sou. Já sou. Já sou. Vamos abrir a carteirinha. Aprendente ainda, na blockchain. Ok, foi executado na blockchain e também já está feito aqui. Então vamos lá. Vou só aqui ter um print. Só agora aproveitar aqui um print. Tudo bem? Vamos ver se tem 1290 com 51 aí. 1290 com 50. Olha só que top. Fantástico. Isto é o Assure Engine. Aqui na hora, instantaneamente, sem precisarmos de pedir saque. Esta, para mim, é a melhor parte, não é? Não temos que estar a pedir saque. Não temos o dinheiro preso em nenhuma plataforma. Tudo automático, através da segurança da blockchain. Ok? Então, isto é o Assure Engine. E agora vamos fazer, como eu tinha dito, uma nova doação. Portanto, aqui já está feito o comite. E vou também, tenho aqui duas comites. Vou fazer uma nova doação para domingo. Aumentar para mil também. E colocar 7.3 para desbloquear. Ok. Bom, aqui é tudo instantâneo. O meu é mais demorado por causa da Ledger. Ok. Aqui está feita a confirmação. Pessoal, está recordando. Perfeito. Já sei o saldo. E está feito. Show de bola, Paulo. Parabéns para o seu trabalho, rapaz. O primeiro investidor na UESP. 7 slots de mil dólares. Parabéns para alguém. Obrigado. E vamos rumo aos 5 mil. Esse é o objetivo. É chegar aos 5 mil. Um. Um.